Lá em Paranaíba, esses golpistas estão usando o nome da Santa Casa para cometer golpes. Eles ligam para comerciantes e passando como representantes das instituições, pedindo dinheiro. Cuidado, é mensagem falsa. Talita Matsushita. A Santa Casa de Paranaíba emitiu um alerta a respeito de um esquema de golpes que está circulando na cidade. Estelionatários estão se passando por representantes da instituição e entrando em contato com a população local sobre uma falsa publicidade nas instalações do hospital. A instituição pede para que a população fique atenta. De acordo com a Santa Casa, o golpista, até agora não identificado, está usando esta tática de persuasão afirmando ser responsável pela área de marketing do hospital e se apresenta como intermediário para a contratação de espaços publicitários dentro do hospital, alegando que trará visibilidade aos negócios locais. No entanto, a Santa Casa de Paranaíba esclarece que não oferece nenhum espaço para publicidade dentro das suas instalações. A Santa Casa enfatiza ainda que não tem qualquer vínculo com atividades fraudulentas e faz apelo para que as pessoas fiquem alertas diante desses contatos suspeitos. A instituição ainda disse que não autoriza que comerciantes e profissionais liberais tenham acesso a esse tipo de serviço. Para evitar cair nesse tipo de golpe, a Santa Casa de Paranaíba orienta que seja verificado a autenticidade de qualquer contato feito em nome do hospital. Recomenda-se ainda que entre em contato com o hospital para confirmar qualquer oferta de parceria. De Paranaíba, Palita Matsushita.